Amigos e companheiros do WhatsApp, o Brasil acabou de passar uma das maiores vergonhas da sua história na reunião da Assembleia Geral da ONU. Uma vergonha histórica repercutida do mundo inteiro. É muito triste ver isso. Evidentemente que foi um discurso como se o capitão Léo fosse para a ONU falar da torcida jovem do Flamengo para agradar a turma da torcida em vez de fazer o discurso. É uma vergonha. É triste ver um país que era uma potência diplomática se transformar num anão diplomático. E ainda tem bons homínios que apoiam essa situação. São tudo mau caráter, picaretas, cafajestes. A quadrilha que apoia esses criminosos que estão vendendo o Brasil, lambendo bota dos Estados Unidos que nem aceitou fazer a reunião do presidente. Encontrou no corredor e foi embora. Uma vergonha. Quem ainda é bolsomínio? Me desculpe, mas vocês são uns merdas. Forte abraço. Tchau.